Olá, João. Muito boa noite. João, nosso apresentador e repórter da TV Assembleia. Estamos ao vivo pela TV Assembleia e também pelo Facebook da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, falando desde o plenário da Assembleia, aqui no Centro Cívico, em Curitiba, capital do Estado. Dando início à sessão solene desta noite, solicitamos às senhoras e aos senhores que tomem os seus lugares, que ocupem os seus lugares e também a gentileza já conhecida de que mantenham desligados, ou então, no modo silencioso, os telefones celulares. Estamos ao vivo pela TV Assembleia e pelo Facebook. Senhoras e senhores, a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná tem a honra de realizar, em suas dependências, a sessão solene em homenagem ao programa de estímulo à cidadania fiscal do Estado do Paraná, o Nota Paraná, por proposição do senhor deputado Luiz Cláudio Romanelli, primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Paraná. Também nesta ocasião, será realizada a cerimônia de premiação do 42º sorteio do Nota Paraná, onde serão entregues os cheques de R$ 200 mil, R$ 120 mil e R$ 80 mil, aos três principais ganhadores do mês de maio, o mês das mães. Neste instante, senhoras e senhores, iniciando efetivamente os trabalhos, convidamos para compor a mesa de honra, líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná, neste ato, presidente da sessão, deputado estadual, Roussein Bacri. A honra e a satisfação de convidarmos, vem nos prestigiar, vice-governador do Estado do Paraná, Darcy Piana. Obviamente, senhoras e senhores, convidamos, proponente desta belíssima homenagem ao Nota Paraná, primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado estadual, Luiz Cláudio Romanelli. Convidamos também, senhoras e senhores, deputado federal, Stephanie Júnior. A honra e a satisfação de convidar também, querida deputada, Cristina Silvestre. Também queremos convidar, diretor-geral da Secretaria de Estado da Fazenda, senhor Fernandes dos Santos. Fernandes dos Santos. Aí está o diretor-geral da CEFA, a Secretaria de Estado da Fazenda. Convidar também, coordenadora do Nota Paraná, a querida Marta Gambini. Aí está a querida Marta. Convidar também, senhoras e senhores, presidente do Sindafep, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, senhor Vandersi Polakini. Também queremos convidar, coordenador do Nota Curitiba, da nossa capital, senhor Mário Nakatani Júnior. E também queremos convidar, para compor a mesa de honra, senhoras e senhores, representando o secretário Márcio Nunes, secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, que é também deputado, e encaminha um grande e forte abraço. Convidamos a querida Fabiana Campos, diretora de Políticas Ambientais. Aí está a Fabiana, também representando o nosso querido Márcio Nunes. Também queremos agradecer, rapidamente, deputados, agradecer a presença e a participação do senhor Eduardo Marcolino, presidente do Instituto Ícaro. Também agradecer e cumprimentar a presença e a participação. Nesta ocasião, vereadora de Curitiba, a querida Fabiane Rosa, está conosco também, a Fabiana Rosa. Também cumprimentar, prefeito de Guaíra, o Heraldo Trento. Muito boa noite, prefeito. Agradecer e cumprimentar também pela presença e pela participação, nesta noite muito especial, aqui na Assembleia Legislativa do Paraná. Ao querido Sérgio Tadeu Monteiro de Almeida, representando o secretário Neyley Prevô, deputado federal, Neyley Prevô, secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho. Também cumprimentar aqui, o nosso Mauro Hockenbach, que se faz representar, pela Letícia Trento Comim. Oi, Letícia, muito boa noite, obrigado pela presença. Também cumprimentar pela Secretaria de Esportes, o Dilson Martins, também a Júnia Úngaro, presidente da Associação de Deficientes Físicos do Paraná. Cumprimentar a querida Eva, secretária da Amedu. Também cumprimentar a Ana Cláudia Barbosa, da Associação de Educação Laçalista, também presente. O Fernando Meneghetti, que está representado pelo Paulo Roberto Michelon, ele que é o presidente da Estadual das Apais, o Meneghetti. Cumprimentar a Associação de Tenistas de Guarapuava, presente também. Da mesma forma, a Escola São Camilo, temos aqui o presidente, o João Afonso, conosco também, João Afonso, muito obrigado pela presença. Também o Inates, Instituto Nacional de Tecnologia Social, e também o Instituto de Prevenção de Drogas, também conosco aqui nesta noite. Também a Irmandade Evangélica Betânia, Escola Especializada Primavera, AZID Brasil, Ação Social para a Igualdade das Diferenças. Muito bem. Agradecer também, rapidamente, deputados, cumprimentar aqui, muito obrigado pela presença e pela participação, o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná, doutor Rodrigo Távora, também do Sindicato de Médicos Veterinários, o Sindivete, doutor César Pasqualim, e também Oliveira de Almeida Advogados, doutor Bruno de Oliveira Almeida. O prefeito Guaira Heraldo Trento, trouxe uma torcida organizada, temos aqui vários cartões, prefeito Heraldo, muito boa noite, obrigado pela presença. Cumprimentar aqui a nossa querida Clessi, a Clessi Amadori, representando o Alan Costa, presidente da Celepar. Também cumprimentar aqui ao Aldrei, também da Secretaria da Fazenda, cumprimentar também o Luiz Fernandes, também da Fazenda, cumprimentar e agradecer a presença e a participação, profissionais de imprensa, assessores parlamentares, cumprimentando o Instituto Casa Malice, na pessoa da Ericleia Porto Freire, cumprimentar o Narciso Douro Júnior, representando o secretário Renato Feder, da Educação, cumprimentar a Daniela Dallavec, da Fundação Iniciativa, e também o Laérzio Chiesorim Júnior, coordenador-geral da nossa querida gestão pública do Paraná. Pedir que venha à frente o diretor da Receita Estadual do Paraná, Luiz Fernandes de Moraes Júnior, recebendo também uma salva de palmas, vem à mesa de honra também, diretor-geral da Receita no Estado do Paraná. Cumprimentar também Francis Fontoura, coordenadora administrativa da Escola do Legislativo. Muito bem, a mesa vai sendo composta também com o nosso diretor-geral da Receita, agradecendo as senhoras e os senhores, cumprimentando aos muitos amigos e amigas que nos acompanham, através do Facebook e também pela TV Assembleia. A mesa sendo composta nesse instante, senhoras e senhores, ao agradecer e cumprimentá-los a todos mais uma vez pela presença e pela participação, temos a honra de passar a palavra a ele, que preside a mesa de honra nesta noite especialíssima de homenagem ao Nota Paraná. Com a palavra, líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná, deputado estadual, Hussein Bacri. Boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene em homenagem ao programa de estímulo à cidadania fiscal do Estado do Paraná, Nota Paraná, aprovada por unanimidade nesta Casa de Leis. Convido a todos para ouvirem o hino nacional brasileiro a ser executado pela banda de música da Polícia Militar do Paraná. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Elizabeth Schmidt está conosco também. Muito boa noite. Obrigado pela presença e pela participação. E, da mesma forma, cumprimentar Issane Canson, superintendente da Secretaria Municipal de Políticas Públicas Sociais de Ponta Grossa. Olha, nesse instante, então, senhoras e senhores, com a palavra o nosso deputado proponente, deputado Luiz Cláudio Romanelli. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Boa noite a todas e todos. Essa sessão, mais do que ser uma sessão solene, é uma sessão comemorativa pelo grande sucesso que a sociedade paranaense conseguiu construir no programa Nota Paraná. Quero cumprimentar o presidente dessa sessão, líder do governo nessa casa, deputado Roussein Bacri, cumprimentar o nosso vice-governador do Paraná, Darcy Piana, cumprimentar o deputado federal Stéphanes Júnior, cumprimentar a deputada Cristina Silvestre, cumprimentar Fernandes dos Santos, diretor-geral da Secretaria Estadual da Fazenda, cumprimentar uma pessoa que todos nós temos um grande respeito pelo trabalho que realiza, a Marta Gambini, que aqui representa esse grande movimento que anota Paraná, cumprimentar o Luiz Fernandes de Moraes Júnior, diretor na nossa Receita Estadual, cumprimentar o presidente do CINDAFEP, o Vandercy Polakini, que representando os auditores fiscais do Estado do Paraná, o Mário Nakatani Júnior, coordenador do Nota Curitiba, que também é um programa inovador aqui no nosso município, cumprimentar Fabiana Campos, diretora de Políticas Ambientais da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo do Paraná, além de todas as outras pessoas que já foram aqui nominadas aqui nessa casa. Bem, essa sessão, senhoras e senhores, que representam aqui entidades da sociedade civil organizada, que participam ativamente desse programa e que têm sido beneficiadas justamente por esse programa de estímulo à cidadania fiscal. Como todos nós sabemos, esse programa, ele faz parte, ou fez parte, do programa de ajuste fiscal do Paraná, proposto pelo ex-governador Rich, e quando era secretário da Fazenda do Paraná, o Mauro Ricardo Costa, que trouxe o programa para o Estado do Paraná. Eu me lembro que aqui nessa casa, eu era líder do governo, e ao lado da deputada Cristina Silvestre, Roussein Bacri, que era meu vice-líder, do deputado Stephanie Júnior, entre tantos outros deputados, havia aqui, por parte da oposição e de um outro segmento, um grande descrédito em relação a esse programa. Dizia que não ia dar certo no Paraná por conta do volume de serviços, de mercadorias e de produtos que estavam incluídos no programa, na substituição tributária. E que, considerando o grande número de micro e pequenas empresas do Paraná, o programa não teria sucesso. Nós sabíamos que daria certo. E hoje, quando nós comemoramos aqui o programa Nota Paraná, qual é o resultado? O resultado, ele se traduz em 1 bilhão 470 milhões de reais que foram devolvidos diretamente ao contribuinte ou foram repassados às entidades que fazem parte do programa. Isso tudo foi fruto do quê? Fruto de 20 milhões de CPFs, de pessoas que acreditaram no programa, que começaram a pedir a nota fiscal. E isso garantiu o quê? Garantiu o crescimento da nossa receita, manutenção da receita do Estado do Paraná, e, ao mesmo tempo, fez com que as 1.300 entidades cadastradas no programa já pudessem ter recebido 132 milhões de reais. Aliás, eu recentemente apresentei aqui um projeto de lei na Assembleia, e que, obviamente, vai ser debatido, e debatido com todos, que cria a possibilidade do contribuinte, que tem o crédito no programa Nota Paraná, fazer diretamente a doação para a entidade que ele escolher dentro das que estão cadastradas no programa. Mas isso é um tema que vai ser debatido aqui pelo parlamento, ainda antes de poder vir à lei. Mas vai ampliar as possibilidades das entidades receberem diretamente do contribuinte que desejar fazer a doação do seu crédito dentro do Nota Paraná para a entidade. Eu quero dizer que todos nós sabemos que um programa igual a esse só dá certo se tem uma lógica do ganha-ganha. Por quê? Porque aqui ganha o contribuinte, ganha o Estado, a receita estadual passou a ter um aliado poderoso, que é o contribuinte, e cada vez mais você verifica que as pessoas vão em uma lanchonete, em um restaurante ou em outro estabelecimento, muitas vezes pedem exclusivamente que se coloque o CPF e nem pegue a nota fiscal. Eu mesmo sou um exemplo disso, muitas vezes não quero a nota fiscal, quero o meu CPF para poder ter o crédito do Nota Paraná. Por isso, eu quero dizer, Marta Gambini, o Bernardo Marino, que também teve um papel de organização desse evento aqui hoje, que quando nós hoje nos reunimos aqui, nós nos reunimos, nós, paranaenses, nos reunimos para celebrar as coisas que nós fazemos e que têm grande resultado. Ainda hoje pela manhã, eu conversava com o governador Carlos Massa, Ratinho Júnior, como popularmente é conhecido, sobre os desafios que o Paraná tem em um período de crise como esse que nós estamos atravessando. Já se vão cinco meses de novo governo, todos nós esperávamos que o Brasil pudesse, já está vivendo um período acelerado de crescimento econômico, de estabilidade política, mas nós ainda estamos enfrentando muitos desafios. Agora, nós, paranaenses, por outro lado, nós temos tido um governo que tem tido a capacidade de dialogar com a sociedade civil organizada, que manteve todos os programas, e muitos dos programas que o Paraná desenvolve são os recursos que são justamente advindos de toda essa participação cidadã com o Nota Paraná. E esses programas todos estruturantes, que buscam superar a desigualdade social, que buscam estruturar melhor uma sociedade nossa que tem tantos desafios, e, ao mesmo tempo, do Paraná ter ações efetivas de infraestrutura, e é o que o governo, inclusive, vai fazer, lançando um grande pacote de projetos de infraestrutura que vão mudando a realidade do nosso Estado. Isso só é possível fazer graças à sociedade que nós temos no nosso Estado, de uma economia que, mesmo na crise, persiste em crescer, dos programas que o Estado tem de estímulo, e a Cefa tem um papel muito importante, como o Paraná competitivo, e nós vamos agora, o governo vai criar o Paraná competitivo, mais empregos, que é justamente para atuar em regiões que são deprimidas economicamente, criando alternativas para que o nosso Estado, mesmo na crise, consiga crescer e gerar empregos, que é, indiscutivelmente, o maior desafio. O Nota Paraná é um gerador de empregos. O Nota Paraná é um programa que apresenta esses resultados, e, mais do que tudo, tem essa lógica. Olha, qual o governo que abriria a mão de receber, de ter 1 bilhão e 470 milhões? Mas tem por quê? Porque é uma lógica de beneficiar o contribuinte através de todas as ações que são desenvolvidas. Por isso, eu quero cumprimentar, cumprimentando a Marta Gambini, cumprimento toda a equipe, Fernandes, da Cefa, do trabalho que está sendo realizado, pelo secretário Renê, por você como diretor-geral, que tem um papel de coordenação ampla de todas as ações da Secretaria da Fazenda, ao Moraes, que é diretor da CRE, que tem o papel de articulação. Nós sabemos que o Estado do Paraná hoje é um Estado que tem todo um trabalho para poder manter a nossa receita, fazer com que a receita possa crescer, sem, com isso, estrangular o contribuinte, até porque nós sabemos a capacidade contributiva está no limite, e, ao mesmo tempo, nós temos despesas, investimentos que não podem ser paralisados. E eu vejo aqui tantas entidades da sociedade civil organizada. Entidades, vi ali as cachorreiras, que cuidam dos cachorros, que é tanta gente que tem um amor. Pode aplaudir, sim, porque vale a pena. Quem se envolve? Nós temos que fazer como São Francisco de Assis, cuidar das pessoas, cuidar dos animais, cuidar da nossa natureza. Nós temos uma sociedade que tanta gente, tantos precisam, justamente, de proteção e acolhimento. E nós temos que cuidar mesmo. Então, pessoas que são abenegadas, que cuidam, entidades que cuidam aqui de pessoas com deficiências, que cuidam de animais indefesos. Ou seja, nós temos que saber que a natureza precisa ser preservada, Fabiana. Por isso que o nosso desafio, como sociedade, é cada vez mais ter a competência de formular bons projetos, bons programas. E hoje é um prazer poder estar aqui comemorando os quatro anos de sucesso do Nota Paraná. Fica o sentimento de gratidão a todos que participaram e participam nesse grande programa de governo. Viva o Nota Paraná e viva o Paraná. Muito obrigado. Aí está o deputado Luiz Cláudio Romanelli, proponente desta belíssima homenagem, retornando à mesa de honra. Enquanto vamos aqui, rapidamente, com a sua licença e permissão, deputado Russem Bach, líder do governo, presidente da mesa, cumprimentando e agradecendo a presença e a participação também. Falávamos agora há pouco da primeira-dama e da vice-prefeita de Ponta Grossa e a presença agora do queridíssimo prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, senhoras e senhores, está conosco também. Agradecer a presença e a participação do nosso Marcelo Panizzi, diretor-geral da Assembleia Legislativa do Paraná, nosso amigo Zé Boni e família, o Paulo Colnag, mencionado aqui, mesmo que indiretamente pelo deputado Romanelli, o Colnag, ele preside, ele agrega todas as organizações aqui, a gente pode dizer assim, que representam as organizações de defesa e de proteção aos animais. Então, Colnag, muito boa noite e a todos os nossos amigos que estão conosco também. Cumprimentar o Fábio Aguaio, presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes do Paraná e agradecer também Johnny Liberati, muito obrigado pela presença, maestro e também preside a Associação Cultural Meninos da Harmonia. E também o Renato Milanesi, que é assessor técnico do gabinete do diretor da Receita Estadual. Estamos ao vivo e direto do Centro Cívico, na Assembleia Legislativa do Paraná, nesta noite, a homenagem ao Nota Paraná. CPF na nota é dinheiro de volta. Senhoras e senhores, com a palavra, dispensa maiores apresentações já conhecidas em todo o estado do Paraná. Vamos ouvir? Marta Gambini. A Marta Gambini, que é a coordenadora do programa Nota Paraná. Tem até a hashtag, Marta me liga. Marta Gambini, senhoras e senhores, mais uma vez, vale mais uma salva de palmas. Boa noite, senhoras e senhores. Quero cumprimentar o presidente desta sessão, deputado Hussein Bach, através do qual cumprimento todas as autoridades devidamente nominadas. e também aos que nos assistem pela TV Assembleia. Muito obrigada por nos acolher nesta casa para uma homenagem. Agradeço em especial ao deputado Luiz Cláudio Romanelli, do qual partiu o convite para estarmos aqui hoje, recebendo esta honraria. E ao senhor Bernardo Marino, da Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais, idealizador e organizador deste reconhecimento. Obrigada. A Nota Paraná, criada em 6 de abril de 2015, através da Lei nº 18.451, é um programa de estímulo à cidadania fiscal, que tem o intuito de conscientizar comerciantes e consumidores sobre a importância de estabelecerem a formalidade nas relações de consumo, traduzindo-se principalmente na emissão da nota fiscal no ato da compra. Este programa de Estado não se propõe apenas a melhorar a formalidade nas relações de compra e venda. Além disso, ele pretende coibir a concorrência desleal para que todos os comerciantes possam competir de maneira igualitária, cumprindo suas obrigações tributárias. Levar à população o conhecimento da importância social do tributo, para que o Estado possa oferecer os serviços públicos essenciais à população, como saúde, segurança, educação, infraestrutura e muitos outros serviços. Reduzir a carga tributária paga pela população paranaense, como a devolução de parte do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, que pode ser usado para bater no IPVA, por exemplo. Exercer a função social na medida em que contemplam as entidades beneficentes, com a possibilidade de obter recursos para desenvolver as suas atividades, seus projetos e as suas ações. Combater a sonegação fiscal e aumentar a arrecadação. Nesses quatro anos, percorremos o Estado de norte a sul, de leste a oeste, realizamos campanhas de educação fiscal com o objetivo de informar, esclarecer, orientar a população, com palestras, participações em seminários e diversos eventos promovidos por órgãos públicos e privados, com ampla divulgação nas mídias. Estivemos presentes em feiras e exposições agropecuárias, universidades, faculdades, escolas, shoppings, praças, postos de saúde, prefeituras, Procon e no encontro de líderes públicos em Foz do Iguaçu. Para estes eventos, contamos com o apoio do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, o nosso Sindafep, obrigada, Vandão, e também do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, o NAF, de várias cidades, entre elas Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Destacamos as parcerias com as Secretarias de Estado da Justiça, Família e Trabalho, SEJUVE, nos eventos do Paraná Cidadão e com a Casa Militar, responsável pela Operação Verão. Estas duas ações são coordenadas por Denilson Serrazar Silva, da Receita Estadual de Ponta Grossa, que eu peço uma salva de palmas. No mês de abril, estivemos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, apresentando a Nota Paraná para o Grupo Nacional de Educação Fiscal, fórum que conta com a presença de todos os estados e diversos órgãos federais. Fomos convidados pela organização do evento por ser a Nota Paraná um modelo de sucesso para o Brasil, o que é muito gratificante, levando em consideração que outros estados também possuem programas de cidadania fiscal. O reconhecimento gratifica o nosso trabalho à frente da Nota Paraná e nos motiva sempre mais, pois temos a convicção de que estamos no caminho certo para contribuir com a sociedade paranaense, para atingir seus objetivos, o programa Nota Paraná conta com a participação de uma valorosa equipe multifuncional, envolvendo diversos órgãos do governo para quem vão os nossos agradecimentos. aos meus colegas da Secretaria de Estado da Fazenda, aos responsáveis pela implantação do programa e aos que me escolheram para esta função. Aos meus diretores, Júnior, Fernandes, aos assessores, chefe de gabinete, Rafaela, que está aqui, aos inspetores de tributação, arrecadação, fiscalização, aos delegados, especialmente o meu delegado, Fernando, da 9ª Delegacia de Maringá, e aos fazendários, que também colaboram muito com o programa Nota Paraná. Aos que fazem ou fizeram parte da equipe da coordenação da Nota Paraná em Maringá. A Celepar, representada pelo Marcelo, Marlon, Sônia, que desenvolveu todo o sistema do programa, além de prestar total suporte técnico diário, também criou o aplicativo Nota Paraná, que atingiu a marca de 2,9 milhões de downloads. Uma salva de palmas para o aplicativo Nota Paraná. Eles desenvolveram também o aplicativo Menor Preço Compras e o Menor Preço Nota Paraná, nas versões web e web, com 1 milhão e 400 mil downloads, sendo implementado também no Espírito Santo e Pernambuco. Aos funcionários... da Secretaria da Família. Calma. Da Secretaria da Família, trabalho, a Sejuve, a Secretaria da Saúde, a CESA, a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, sedeste, das Diretorias de Esporte e de Cultura. Essas secretarias são responsáveis pelos atendimentos e cadastramentos das entidades sociais e que muito nos ensinaram. Agradeço também as 1.300 entidades. Calma. As 1.300 entidades sociais que garantem o sucesso deste programa, pois motivam a emissão da nota fiscal e realizam um trabalho essencial na assistência social, na saúde, na defesa animal, no esporte e na cultura. Agradeço, em especial, o apoio da minha maravilhosa família. Hoje, meu pai. Meu pai sempre me acompanha nas minhas viagens, o senhor Lírio Quaglia. Agradeço também o apoio do meu marido, dos meus filhos, dos meus irmãos. Por fim, quero mais uma vez agradecer à Assembleia Legislativa do Paraná e aos que vieram nos prestigiar, e a todos os envolvidos. Deixo um abraço especial e os parabéns aos premiados dos 42 sorteios do programa Nota Paraná. Muito obrigada a todos. Marta retornando ali à mesa de honra, senhoras e senhores. E, obviamente, vamos pedir mais uma salva de palmas à Marta, extensiva, a todos os colaboradores que tanto trabalham e têm trabalhado no Nota Paraná para ser esse sucesso no Estado e também no país. Olha, queremos aproveitar esse momento aqui, a boa lembrança dos nossos deputados, proponente Romanelli, para que venham também à mesa de honra nosso querido prefeito de Ponta Grossa, prefeito Marcelo Rangel, e também o prefeito Guaíra, Heraldo Trento. Pedimos que venham à frente, prefeito Trento. Por gentileza, representando a querida Guaíra e o extremo noroeste do Paraná, aí está o prefeito Heraldo Trento, vindo à frente também. Enquanto vamos cumprimentando e agradecendo rapidamente a presença e a participação também, com a vossa licença e permissão, deputado Rússian Bacri, presidente da sessão, deputado Romanelli, proponente desta belíssima homenagem, às entidades de proteção aos animais. Estamos aqui com a Anoé de Matinhos, a Fica Comigo, a Ju de Focinhos e também Amigo Animal. Muito obrigado pela presença e pela participação dos queridos amigos que estão conosco. Importante lembrar também que estamos ao vivo pela TV Assembleia, pelo Facebook, e também agradecer, mais uma vez, a AMDV, na pessoa da Eva, que é a Rede Feminina de Combate ao Câncer, de dois vizinhos no sudoeste amado do Paraná. Muito obrigado, Eva, pela presença e pela participação. Prefeitos à mesa nesse instante, senhoras e senhores, prestigiando esta nossa sessão solene, prestigiando o Nota Paraná, prestigiando os paranaenses, com a palavra, excelentíssimo vice-governador do Paraná, Darcy Piana. Boa tarde, boa noite a todos. Aqueles jovens com cabelo mais escuro, ou até sem cabelo, vão até lá. Os caras de cabeça branca ficam daqui, me perdoem. Eu quero cumprimentar aqui o nosso presidente dessa sessão solene, o nosso líder do governo, o Ustin Bach, nosso deputado estadual. Cumprimentar também o nosso Romanelli, o autor dessa sessão solene aí, dessa homenagem que está sendo prestada hoje à Nota Paraná. Cumprimentar também o nosso deputado federal, Stéphanes, a nossa deputada Cristina, o nosso prefeito Marcelo Rangel, a Simone, sua esposa, que está aqui prestigiando também, a nossa vice-prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth, e o nosso secretário de Indústria de Comércio de Ponta Grossa, meu ídolo de Ponta Grossa, o nosso Loureiro, que está aqui apresentando, e a todos os demais membros do governo que aqui estão. Eu quero ser muito rápido e muito simples. Quero dizer que, num primeiro momento, a gente para para pensar sobre a Nota Paraná e, quando ela foi lançada há quatro anos atrás, o que houve de críticas na rua e o que houve de pessoas que se colocaram contrária a esse processo, achando que o governo estava querendo pressionar as pessoas para pedirem a nota fiscal, que isso ficava feio, que isso ficava ruim, e que isso era difícil, que isso ia demorar muito. E isto tudo, nada aconteceu. O tempo encarregou-se de mostrar a nós todos, paranaenses, o resultado dessa eficiente ideia que foi colocada, então, por um secretário muito criticado, inclusive por esse que vos falo. E o resultado disso tudo está no benefício e o bem que este programa tem trazido a todos nós paranaenses. Vocês imaginem quantos recursos estão sendo destinados a instituições de assistência social ao Estado do Paraná. Quantas pessoas de bom senso têm feito o seu registro e pedido suas notas e que estão encaminhando esses recursos diretamente às instituições de caridade? Nós ouvimos aqui o nosso deputado Romanelli, autor desta sessão especial aqui, nesta tarde e noite de hoje, de que está a caminho um projeto para encaminhar isso diretamente às instituições. Me parece que isso vai resolver, inclusive, um problema de dois trabalhos, ou seja, um de cair na sua conta e o outro de você transferir isso para as instituições. Assim, ganharíamos tempo e, com certeza absoluta, muita gente que ainda tem vergonha de pedir uma nota de coisas pequenas, de 10, de 20, de 30 mil, 30 reais. Vocês imaginam o volume de 10 milhões, 11 milhões de paranaenses se todos nós pedíssemos nota de 5, de 10, de 15, de 20, que isso fosse destinado às nossas instituições, aquelas que fazem um papel extraordinário, o volume que isso representaria. E, segundo, aqueles que foram beneficiados, que foram premiados, como tem gente aqui hoje que vai receber, daqui a pouco não quero tirar o brilho dessa história toda, mas aqui tem um exemplo daquilo que estou mencionando. o benefício que essas pessoas também tiveram ao receber essa premiação e esses recursos que estão caindo na conta, um bilhão e quatrocentos milhões, não é pouco dinheiro. Isso resolveria o problema do nosso governo, com certeza absoluta. Mas isso veio em benefício do nosso povo do Paraná. Então, quero aqui parabenizar o Romanelli por essa atitude, dessa homenagem de hoje. E todos vocês que vieram até aqui para estarem junto com o Romanelli, junto com o nosso líder, o Ustenbach, que comanda essa sessão, todos os demais que aqui estão na mesa, e vocês que aqui estão, para comemorar juntos essa homenagem que está sendo feita aqui por essa grandeza da nota Paraná. Outros estados estão fazendo isso, inclusive a nossa Prefeitura de Curitiba também tem a sua nota curitibana, a nota Curitiba, que com certeza também vai fazer um benefício, porque aquelas notas de serviços, os recursos caem na nota Curitiba. Então, mais uma vez, parabéns ao nosso deputado Romanelli e a todos aqueles que ajudam. E vamos fazer uma frente, todos, todos, aqui e os nossos amigos, que a gente faz em campanha política. Vamos somar, multiplicar, e cada um fazendo a sua parte para que todos os paranaenses peçam a nota fiscal, que isso venha em benefício do próprio povo do Paraná. Parabéns, muito obrigado, e que Deus proteja todos. Vice-governador do Paraná, aí está Darcy Piana, Vice-governador do Estado do Paraná. Senhoras e senhores, deputado Russem Bacri, presidente da sessão, deputado Romanelli, proponente, neste instante, daremos início, então, à entrega da homenagem, propriamente dita, ao programa Nota Paraná. A menção honrosa a ser entregue contém os seguintes dizeres. Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, menção honrosa. Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, por proposição do deputado e primeiro-secretário, Luiz Cláudio Romanelli, aprovada pelo plenário, presta homenagem ao programa de estímulo à cidadania fiscal no Estado do Paraná, o Nota Paraná, pela importante contribuição educacional para os consumidores paranaenses no incentivo à emissão da nota fiscal, junto aos estabelecimentos comerciais. Curitiba, 20 de maio de 2019, assinam deputado Ademar Luiz Traiano, presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Cláudio Romanelli, primeiro-secretário, e deputado Gilson de Souza, segundo-secretário. Queremos convidar, então, aos nossos deputados proponentes, em especial, ao deputado Romanelli, ao deputado Hussein Bach, e ao nosso vice-governador, Darcy Piana, que muito nos honra, assim como as autoridades que os acompanham, para que possamos, neste instante, entregar esta homenagem, que será, na pessoa da coordenadora do programa, oradora da turma, a querida Marta Gambini, que recebe esta homenagem em nome do Nota Paraná, cumprimentando a todos os colaboradores, a todas as secretarias envolvidas, o CELEPAR, e a todos os nossos amigos do governo do Estado do Paraná, o importante apoio que este programa vem tendo, e o sucesso que ele é no Estado e no Brasil. Neste instante, lá está, pode aplaudir com bastante força, a Marta Gambini. Programa o Nota Paraná, recebendo a homenagem, e Marta, se você puder, Marta, passa a sair essa placa, alguém do lado, de extrema importância, você passa para alguém ali poder guardar para você, depois você vai emoldurar em casa, porque agora recebe a homenagem a profissional Marta Gambini. A homenagem da Assembleia Legislativa do Paraná, a querida Marta Gambini. Deputados, senhoras e senhores, na continuação, rapidamente, desta sessão solene, realizaremos a entrega dos cheques aos consumidores premiados, no 42º sorteio do programa Nota Paraná, especial de maio, mês das mães. O programa tem combatido a sonegação no Estado e reduzido a carga tributária individual, devolvendo aos consumidores que pedem o CPF na nota, 30% do ICMS recolhido pelos varejistas, concedendo também prêmios mensais em dinheiro. Todos os detalhes que foram aqui abarcados, não só pela nossa querida Marta, mas pelo deputado Romanelli e também pelo nosso vice-governador, Darcy Piana. Neste instante, nós vamos aqui pedir à querida Marta Gambini, que coordena o Nota Paraná, acompanhada, ladeada, pelo vice-governador Darcy Piana, pelo presidente da sessão, o deputado Hussein Bacri, líder do governo, e também pelo deputado proponente, nosso querido Romanelli. Vamos fazer o seguinte, deputado Romanelli, governador Darcy Piana, vamos descer aqui, pode ser? Assim facilita os fotógrafos, pedindo também que venham acompanhá-los, as autoridades que estão à mesa, os nossos amigos da Receita, os prefeitos que aqui estão, Marcelo Rangel, Heraldo Trento, da querida Guaíra, também os nossos deputados, deputado Stephanie Júnior Federal, a querida deputada Cristina Silvestre, vem se encaminhando à frente. Importante lembrar, neste grande escopo que é realizado para o Nota Paraná, temos a participação de inúmeras secretarias, aqui festejadas e comentadas pela querida Marta Gambini. Importante destacar, aqui o Celepar também, representado pela Cláudia Amadora e hoje capitaneado pelo Alan Costa. Nesse instante, então, a autoridade já aqui à frente, senhoras e senhores, nós vamos iniciar a entrega das premiações com o cheque de 80 mil reais. Este sorteio, o 42º, refere-se ao mês de maio, que é o mês das mães. A cada período mais festivo, o Nota Paraná entrega prêmios ainda maiores, que é o caso deste mês de maio, destinado e dedicado às mães. Então, ao vivo e direto pela TV Assembleia e pelo Facebook, chamamos inicialmente, para vir à frente, receber das autoridades do nosso vice-governador da S.P. Ana, deputado Romanelli, deputado Russem Bacri, o cheque de 80 mil reais. Ela é de Maringá, Cidade Canção, Cristiane Aparecida de Souza, Sabag. Cris, boa noite! Está aí a querida Cristiane, que ainda há pouco conversava com o João e o pessoal da diretora de comunicações da TV Assembleia, e falou da surpresa quando recebeu o telefonema da Marta, dizendo, olha Cris, você recebeu, você foi contemplada pelo Nota Paraná. E foi inclusive na casa, a nossa Marta, que tem residência em Maringá também. Vamos aplaudir mais uma vez a Cristiane Aparecida de Souza, Sabag, de Maringá. Parabéns à querida Cris, as fotos sendo realizadas. A Cris retorna ali ao seu lugar, Cris, por enquanto, daqui a pouquinho vamos chamar a Cris de novo para fazer uma foto com todos, tá Cris? Porque agora vamos chamar da quase vizinha desta grande cidade do Paraná, da nossa querida Londrina, para receber o prêmio de 120 mil reais do Nota Paraná. A querida Lélia Maria Luiz Reis Refundini, tá certo, Lélia? Vem à frente, Lélia! Lélia Maria Luiz Reis Refundini, de Londrina, para receber o seu cheque de 120 mil reais do programa Nota Paraná. Nota Paraná, CPF na nota e dinheiro de volta. O grande programa do Estado do Paraná e de educação financeira também, né? Nosso vice-governador Tarcipiana, proponente Luiz Cláudio Romanelli, presidente da sessão, deputado Rosenbacri, Cristina Silvestre, e também o deputado Stefano Júnior Federal. E autoridades que aqui estão, prefeitorial do Trento de Guaíra, por enquanto, a Lélia retorna ali ao seu lugar. Daqui a pouco vamos chamá-la novamente, Lélia, para fazer a foto em conjunto. Porque agora, eu quero chamar para que venha bem à frente, bem ali ao lado do nosso vice-governador, o querido prefeito de Ponta Grossa, prefeito Marcelo Rangel. E também convidar sua esposa, primeira-dama de Ponta Grossa, querida Simônica Minsky de Oliveira, ambos representando a querida Ponta Grossa. Mencionar mais uma vez que a Elisabete, nossa vice, está aqui também de Ponta Grossa. Amigos e amigas, o prêmio maior de maio, de 200 mil reais, e aí é uma felicidade enorme, querido amigo telespectador da TV Assembleia e do Facebook. Porque quando sai para uma entidade, né? e uma entidade como essa que tem um trabalho tão sensacional, é a Associação Ponta Grossense de Portadores das Deformidades Faciais. Ela é representada aqui pelo seu presidente. Venha à frente para receber o valor de 200 mil reais, Clemerson Aparecido da Silva. A gente viu aqui no início, né? Veio bastante gente da Associação, não veio? Quem é da Associação, levanta o braço. E todo mundo bate palma mais uma vez. Uma entidade extraordinária, não é, Simone? Está aí a querida Simone, primeira-dama de Ponta Grossa, seu esposo, nosso querido prefeito Marcelo Rangel, prefeito Eraldo Trento de Guaíra, que é representando a queridíssima Guaíra e o extremo noroeste do Paraná, deputados acompanhando o nosso vice-governador Darcy Piana. Tá, fotógrafos sobem ali e eu quero pedir novamente a Lélia de Londrina e a Cris de Maringá que retornem aqui por gentileza para a gente fazer aquela foto. Pode ser, deputado Romanelli? Deputado Russem Bacri? Rapidamente, a gente vai fazer a foto com os três cheques aqui, aproveitando aqui a presença do deputado Stephanie Júnior, da deputada Cristina Silvestre, autoridades da Receita e das Letras da Fazenda e o nosso vice-governador Darcy Piana, que tem uma agenda complicadíssima, mas veio aqui prestigiar e participar desse momento especialíssimo. Levantar os cheques? Vamos fazer o seguinte, pessoal, daqui a pouquinho o deputado Romanelli, o deputado Sembacri vão concluir a sessão. Vamos levantar? Vamos ficar de pé? Até você que está na tribuna de honra e aí também no primeiro patamar, levanta aí, isso, para a gente fazer uma foto bem bonita, festejando e celebrando os quatro anos o Nota Paraná. No três, eu quero ver todo mundo com o braço levantado, pode ser? Vamos lá, fazendo o V da Vitória, um positivo bem forte. Um, dois, três, viva o Nota Paraná! E aí, quando desce os braços, aplaude mais uma vez. A homenagem sendo realizada nesta noite muito especial, a gente vai cumprimentando também pela LBV, Legião da Boa Vontade, a Rosana Serri e o Reginaldo de Souza, Rô e Rê. Muito obrigado pela presença e pela participação. LBV presente. Na sequência, deputado Hussein Bacri, que é o líder do governo na Assembleia, retorna a Mêsli, que é o presidente da sessão, para encaminhar para a finalização e conclusão. Também o deputado Romanelli e as autoridades. A querida Fábio Campos, vão retornando à mesa de honra, deputado Stephanie Júnior, deputada Cristina Silvestre, aí está conosco também, querida deputada Cristina Silvestre. Vão retornando ali, deputado Stephanie Júnior, federal. Para que possamos recompor a mesa de honra e devolver a palavra ao nosso presidente da sessão. Cumprimentando as senhoras e os senhores, com a palavra, líder do governo da Assembleia, presidente da sessão, deputado Hussein Bacri. Eu, ao finalizar, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, todos que são especiais. Especialmente também às nossas autoridades, que aqui estão, estar dispensando uma parte do seu tempo para valorizar um programa tão importante. Muito obrigado. Está marcado no nosso coração, vice-governador, deputada Cristina, deputado Stephanie, os prefeitos que aqui se encontram, Marcelo Rangel, Heraldo, todos vocês, mas especialmente a sensibilidade do meu símbolo aqui dentro, de quem me espelhei, Romanelli, em cuidar desse projeto, cuidar na acepção da palavra, sobre todos os aspectos, valorizar, cuidar para ficar melhor ainda, e eles sabem que vai ter todo o nosso apoio. Parabéns, Romanelli. Estamos todos orgulhosos da sua atitude aqui, e para encerrar, então, ao mesmo tempo que eu agradeço a presença de todos, das autoridades, dos familiares, dos nossos homenageados, da nossa querida banda da Polícia Militar do Estado do Paraná, que tem a regência do maestro segundo-tenente Cardoso, dos telespectadores da TV Assembleia em todo o Paraná, da imprensa, de todos que aqui compareceram, honrando e dignificando esse poder. Então, para encerrar, eu convido a todos para ouvirem o hino do Estado do Paraná e após estar encerrada a sessão. A CIDADE NO BRASILE Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto